Bom dia, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje vou mostrar pra vocês aí a evolução das frutíferas aqui do Cantinho de Casa vou mostrar como que estão aqui todos os pezinhos de frutíferas aqui do Cantinho de Casa então se você gostar do vídeo deixa aquele like, pois você ajuda bastante aí a divulgação do canal não se esqueça de se inscrever pra não perder nenhuma das novidades e acionar o sininho aí primeira laranja quincan olha só como que ela tá maravilhosa ela tá cheia de frutinhos eu acho que dessa vez é a produção recorde dela depois eu vou passar pra vocês uma dica aí pra vocês conseguirem segurar os frutos muita gente tá reclamando comigo que a frutífera pode até dar flor aí mas não tá segurando o fruto não e eu vou mostrar pra vocês mostrar pra vocês aqui o pezinho de goiaba olha a quantidade de frutos, pessoal essa vai ser a produção recorde do pezinho de goiaba também olha que coisa maravilhosa lembrando, pessoal, que o lançamento do livro do Cantinho de Casa vai ser amanhã eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário o link pra vocês se inscrever lembrando que os dez primeiros aí vão ter que adquirirem o livro do Cantinho de Casa vão ter a chance de participar do grupo fechado do WhatsApp do livro do Cantinho de Casa pra resolver dúvidas e conversar diretamente comigo e resolver todas as suas dúvidas aí então no final do vídeo eu vou deixar um link na descrição e no primeiro comentário aí pra vocês se inscreverem vale muito a pena a ser o primeiro a assistir aí, pessoal olha o pezinho de graviola dando graviolinha aí, ó daqui a pouco vai ter graviola nova pra mostrar pra vocês o pezinho de tomatinho olha como é que ele tá cheio que coisa maravilhosa maravilhoso, né? o pezinho de limão tai chi tá cheio de frutos mostrar aqui pra vocês inclusive tá até florescendo pra produzir mais frutos olha que incrível pezinho de manga eu fiz uma poda bem severa nele depois eu vou passar a dica pra vocês de uma nova técnica que eu descobri o pezinho de jabuticaba olha como é que ele tá lindo tá maravilhoso pezinho de nespra que eu mostrei pra vocês a produção aí, ó olha só pra vocês verem como é que ele tá lindo lembrando aquela dica que eu brassei pra vocês aí de matar as pragas olha só pra você ver aí, ó praga nenhuma pezinho de figo depois da poda que eu fiz nele olha como é que ele tá revigorando completamente aí pezinho de limão aqui também tá se recuperando pezinho de amora que vocês já viram aí como que ele tá maravilhoso olha só pra você ver os moranguinhos aqui em casa eu vou falar pra você morango aqui em casa é mato olha o pezinho de abacate aí, ó pra quem é apaixonado com abacate maravilhoso, né? maravilhoso em breve eu vou tá colher abacate aí de repente fazendo até um chup-chup de abacate aí então eu convido você aí que não sabe plantar nada que ainda tem esse sonho de cultivar frutíferas em vaso vem participar do lançamento vou deixar o link na descrição você não vai se arrepender é o material mais completo e dedicado ao cultivo de frutíferas em vaso aí então se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal e acione o sininho pra nunca perder as novidades aqui do cantinho de casa aquele abraço e até o próximo vídeo tchau, tchau